Oi, oi gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu não vou falar sobre um livro, mas sobre uma adaptação de um livro que eu já comentei aqui no canal para vocês. É a trilogia O Inferno de Gabriel. Oi, oi gente! Bom, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho só sobre o filme. Eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler, mas eu vou falar o que eu achei. E eu quero conversar com você que já assistiu, o que você achou, qual a primeira impressão que você teve, porque eu vou colocar aqui nesse vídeo qual a primeira impressão que eu tive do filme, quando eu vi o trailer e depois quando eu assistir. Vou comentar um pouquinho sobre os personagens, sobre a história. Eu já li a trilogia inteira, também li livros que foram escritos depois como spin-off, né, a partes. E eu gostei bastante, gosto bastante da escrita, né, do autor. É um livro bastante sensual, para vocês terem uma ideia, ele é um livro hot, mas não tem muitas cenas, assim, impróprias. Mas é um livro bastante sensual e o filme, ele pôde mostrar muito bem isso. Bom, eu vou começar a falar para vocês que quando eu vi o trailer, gente, realmente, realmente, eu fiquei um pouco, assim, receosa e tudo. Para quem não sabe, o filme, ele foi adaptado pela Passionflix. A Passionflix é um serviço de streaming que faz adaptações de livros bem famosos, livros que fizeram um grande sucesso, romances, realmente, que tem aquele gostinho de água com açúcar, aquele romance, assim, que faz a gente encher o coração e amar o casal e sofrer também, sabe? Eles fazem adaptações realmente, gente, igual o livro. Então, se você espera um filme resumido de duas horas, você não vai encontrar. Tanto é que a trilogia O Inferno de Gabriel, o primeiro livro foi adaptado para três filmes. Então, nós temos mais ou menos seis horas de filme com cenas realmente iguais ao livro. As falas são iguais. Teve momentos que eu assistia e eu ficava assim, é, nossa, tá muito igual. E é engraçado, porque quando você adapta um livro para um filme, algumas coisas realmente fazem sentido no livro, mas não fazem tanto sentido, assim. Fica um pouco mais lento no filme. Mas, com relação à adaptação O Inferno de Gabriel, eu não tenho que reclamar muito dos diálogos, porque realmente eu gostei bastante e eu gostei que teve os diálogos, por mais que, às vezes, eu sentia que estava, às vezes, meio paradinha a história, mas eu percebia que fazia sentido, porque eu já tinha lido o livro, então, para mim, foi bem gostoso poder ver isso na tela. Bom, gente, como eu falei para vocês, a adaptação do filme, ela é do primeiro livro. Então, nós tivemos já a primeira parte, né, o primeiro filme, e já tivemos a segunda parte, que é praticamente o meio do livro, que é o segundo filme. Bom, eu assisti o primeiro filme, Quando eu vi o trailer, eu comentei com vocês que eu não gostei muito, foi mais para a parte da Juliane, né, ou Julia Mitchell, que é a protagonista. Eu achei ela tão parada, sem sal, e eu pensei, não vai ser uma adaptação muito legal, porque, meu, colocaram ela. Nossa, e esse ator? Ai, não era assim que eu imaginava. A gente pode imaginar, né, o ator de um jeito. Só que, gente, realmente, né, eu errei. Eu gostei bastante da escolha dos personagens. A protagonista, ela realmente é daquele jeito, né, quando eu assisti o filme, eu pude ver que, realmente, a protagonista era igualzinha ao livro. Ela é, assim, sal no começo, ela é meia sem graça, ela é meia tímida, ela é meia insegura. E você vai ver na Julia Mitchell, nos três primeiros livros, muito diferentes, né. No primeiro livro, você vê ela uma mina muito insegura, medrosa, assustada, parece um ratinho acuado. Mas, no segundo livro, você vê que ela já tem uma segurança, ela já tá conseguindo se adaptar ao meio dela, que ela tá vivendo, porque ela não morava no Canadá, e ela foi pro Canadá pra estudar. Então, você vê que a mina tímida, insegura, já mudando. No terceiro livro, você já vê que a postura dela, a relação dela com o Gabriel, a relação dela com as outras pessoas, o modo dela falar, é muito diferente. Então, eu acho que a Julia, desse primeiro filme, ela realmente incorporou, né, a personagem. E o Gabriel, gente? Ou o professor Emerson, ou o Gabriel Emerson, gente? Que ator, né? Ele realmente, ele incorporou o Gabriel. Realmente, ele é aquele personagem literário. O Gabriel que nós vemos, né, o professor Emerson, bravo, bonitão, que todas as meninas ficam olhando pra ele. E ele sempre com aquela postura, realmente, no filme, ele tava realmente bravo o tempo todo. Não foi com a cara da Julia. Principalmente porque a Julia, ela... No livro, ela também é assim. Eu pude ver isso no filme. Ela conhece ele, né? Então, ela fica meio assim, insegura perto dele. Ele já não entende por que ela é toda assustada. Mas dá pra perceber que ele tem a impressão de que ele conhece a Julia de algum lugar, ou não conhece. Ele fica meio assim, incomodado. E aí, ele não gosta dela, né? No primeiro momento, ele não quer ser professor dela. Ele é o único professor que é especialista em Dante, se eu não me engano, nessa faculdade. E ele é um professor muito prestigiado. Ele é chamado pra vários eventos, pra falar sobre as obras de Dante. Na metade do livro, que é, no caso, o segundo filme, realmente, ele dá uma explicação enorme sobre a obra de Dante. É muito detalhado. O autor, ele realmente colocou. No filme, ele colocou só em algumas partes. Eu gostei, porque ia ficar um pouco maçante pra você assistir uma palestra num filme, né? Mesmo assim, eles colocaram alguma parte. Então, eu achei muito interessante, muito boa a informação, o jeito que colocaram. Então, assim, gente, do primeiro filme, é um pouco mais lento, porque você tá conhecendo os personagens, você tá conhecendo a história. É nos apresentado ainda a faculdade, os amigos da Júlia, é nos apresentado o professor Emerson. Fica aqueles segredos, você não conhece muito bem, você não entende muito bem o que tá acontecendo. Pra você que ainda não leu o livro, não vai ficar perdido, você vai ficar apenas curioso pra saber o porquê tá tanto mistério, né? Entre a Júlia e o professor Emerson. E já no segundo livro, quando começa a ser revelado algumas coisas, ele começa a conversar com ela, ele começa a entender algumas coisas dela também. Não tô dando spoiler pra vocês, porque se você ainda não leu o livro, ou você quer assistir, você vai entender que os mistérios vão ser revelados a partir do segundo filme. Então, assim, personagens vão entrando, você vai ficando meio desconfiado de algumas coisas, e várias teorias, várias. Mas eu achei muito legal, eu gostei bastante. Eu acho que o único ponto negativo que eu posso falar do filme, não acho que as partes lentas, no começo, que é pouco lenta, não é uma parte negativa, porque realmente é igualzinho o livro, né? O livro nos é apresentado assim. Você acaba conhecendo aos poucos os personagens, mas uma parte negativa, eu acho que a tatuagem dele, né, gente? É a única parte que eu não gostei muito. Eu não posso dizer que eu tive partes realmente ruins, assim, negativas. Acho que somente a tatuagem do professor Emerson, que eu não gostei nem um pouco. Eu tinha uma outra imagem de como era a tatuagem dele no livro, que cobria todo o peito dele, né, do lado do coração, e não apenas um sinal, como apresentado no filme. Não, não é exatamente um sinal, mas... Bom, gente, acho que negativo, negativo, ainda não tive não. Acho que foi bem. Bom, pra você que ainda não viu o filme, ó, corre lá na Passão Flix, vai logo assistir, porque a terceira parte vai estrear no dia 19 de novembro. Então, assim, corre lá pra assistir a primeira e a segunda parte, e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu, particularmente, eu nunca tinha visto uma adaptação realmente igual a um livro, né? Sempre tem aquele resumo, tira uma cena, tira um personagem, isso me incomoda demais. Eu falei muito por cima, não quis dar spoiler, porque eu não gosto de dar spoiler. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui o que você achou também do filme. Se você achou que realmente foi igual a adaptação, eu achei que foi. Eu realmente estou muito ansiosa pra assistir a terceira parte, porque eu quero ver mais personagens que estão no filme, que me trouxeram ranço, e alguns outros personagens que eu gostei bastante no livro, e eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. Estou ansiosa pra terceira parte. E você? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Um super beijo. Tchau!